Brigadeiro de espacotes, líder dos revolucionários A morte bateu mais uma vez Impiedosa morte, arrancou do gueto O nosso tesouro, a nossa maior vaidade Querido na grelha, espero que tu me escutas onde tu estás Que estejas bem, em felicidade e em paz, na mão direita do Criador Você morreu ouvindo um louvor, te arrependeste de teus pecados diante do Senhor Cá os angolanos andam tristes, os teus filhos choram, a UESA não resiste Os baianos não acreditam que perdiste, o cancro te matou sem piedade Pare de fumar, te dizia eu a verdade, assim não chegarás aos 40 anos de idade Quando vi pela televisão, aquela médica anunciar a triste notícia Me doeu, lágrima caiu, eu me lembrei daquele dia em que eu te dizia De repente o padilho dos turbantes telefonou pra mim, líder cumpriu sua profecia O Estado Maior nos deixou aos 37 anos de idade Ainda me lembro, na época já apresentavas algum cansaço Sem pouco esforço que fazias Quando saias do palco, te jogávamos águas pra recompor as energias Agora, agora só ficaram as saudades e lembranças comigo O que vemos juntos nunca me esquecerei, meu amigo Eu me lembro dos bons momentos, sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me Ainda me lembro em 2004, quando eu te conheci em meio a criminalidade Foi graças a Cátia, amiga da Maestora e ex-namorada do Amizade Tiveste estrelho, vieste morar comigo, amigo Era minha solidariedade, humanidade Porque a polícia quis te matar, depois de matar o Amizade Ainda me lembro quando fiquei rendido, vergado ao vosso talento E no grupo acreditei, manifestei Ser o vosso promotor e patrocinador, não hesitei Ainda me lembro com saudade Da primeira aparição dos Lamba na televisão No programa Estrelinha da Felicidade Era uma necessidade A limpeza da imagem dos Lamba sobre a criminalidade Tivemos engajados para a aceitação do grupo em alguns meios Onde eram os discriminados rejeitados Na elite política, ansiosa, classe média, orgulhosa Os intelectuais complexados Ainda me lembro quando me contavas Que eu sei bem, eu te miravas Mas era o pai diesel que mais te inspirava Que a tua voz copiaste ao Baila King do Escalunga Foi-te benevolente e por um tempo com ele moraste Ainda me lembro, foi com o Independente Universal Produções Que realizamos o maior espetáculo do futuro da história Multiplicamos multidões Marca na sanzala, arranjete, sambizanga Movimentou cidade e abuela O nosso filme, a música e o crime Foi recorde de bilheteria Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me Ainda me lembro das vossas brigas com Bruno King E ficavas com o combo todo e causava maca Eu tinha que resolver dar ao Bruno King outra paca E deixar passar as brigas pra trás Porque no dia seguinte finanças tínhamos duas vezes mais Pra ser sincero, os lambas eram uma máquina de fazer dinheiro Ainda me lembro em pleno inverno na província do Namíbe Quando não tinhas sono Nos acordaste em madrugada, eram quase três horas Noite calada, pediste-nos para sairmos em ruas a procurar liamba Sem destino, previno Conseguimos encontrar um vendedor que ficou tão feliz pra caramba Ao ver os lambas Ainda me lembro da guerra entre os alamés dos lambas Começava a escalada Já entravam na guerra os aliados da samba Dos lambas Divo de interviva para com a guerra em pleno escomba Ainda me lembro quando fosso detido A polícia te retirou dentro do meu carro Após o mandato de captura nos terem mostrado Nos dirigimos até a esquadra da nona A polícia batia em ti na hora noturna O Cota Miguel Neto e a Dia Candim Bonanais Solidários Divulgaram nos mídias a ocorrência Junto da procuradoria fizeram diligências Enfrenta a esquadra Uma multidão de gente prestava solidariedade Pedi a tua liberdade Dias depois o procurador deu a soltura Foge pós minha liberdade Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me, eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me, eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Escuta-me, o amor que eu sinto por ti é especial Você nos faz muita falta Você nos faz muita falta, grelha Maioritário Eu me lembro dos bons momentos Eu me lembro dos bons momentos Você nos faz muita falta, grelha Eu me lembro dos bons momentos Sei que estás a me ver nesse momento Você me lembro dos bons momentos Obrigado.